Música Presidente, só para fazer, concluir aquele raciocínio anteriormente aqui, a última vez que eu tive um contato lá na prefeitura, o povo foi conversado ali com o prefeito, fazer uma solicitação de uma obra na comunidade lá velha, chamada Praia do Limão, que é assinando isso com o nosso grupo. E lá estava o secretário de governo na sala dele, e sentado do meu lado até então a secretária de educação, a dona Ângela. E naquela ocasião, eu cheguei lá, a prefeita, eu tinha passado o WhatsApp para ele mais cedo, e falou, chega aqui em volta das 6 horas. Beleza, chega lá no 5 e 15, 5 e 20, fiquei até quase as 8 horas, foi quando ele abriu a porta, me olhou de lá e falou, isso vai estar fazendo o que é que? Perfeito. É para solicitar, conversar com o senhor, aquela obra lá, eu até coloquei no Facebook nessa semana, a obra lá da Praia do Limão, caiu por lá, tem mais de dois anos que está no chão, o senhor falou que iria fazer. E ele até então, de lá mesmo, ele abriu os braços e falou assim, ó, não tem mais a hora para fazer lá não. Eu falei, mas como é que era? Não é assim, porque as pessoas não têm acesso tanto ao senhor, as pessoas procuram, eu não vou fazer mais nada, porque o povo é insaciável, o povo de mal é insaciável, o povo de magé é insaciável. Essas foram as palavras que o prefeito falou para mim naquela tarde, não. Olha, eu falei assim, prefeito, não é assim, poxa, quando nós vamos na padaria, nós somos cobrados, quando nós vamos no açougue, a gente é cobrado, quando a gente faz uma coisa de gasolina, nós somos cobrados. Aí ele falou assim, ó, bota a culpa em mim, então eu estou botando a culpa no senhor. A culpa de magé está no buraco que está a culpa é tua, prefeito, a culpa é tua, prefeito, a culpa é tua, prefeito. Se magé está com esse problema que hoje está o calmo na saúde, na obra, na educação, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. Agora você vai ter que explicar essa casa aqui, aonde está os mais 40 milhões de rendes, que essa casa aprovou, mas o senhor está gastando aonde? O senhor vai ter que falar, porque não é 40 reais não, é mais de 40 milhões de reais que essa casa aprovou o orçamento de magé e a gente não vê acontecer, não tem óbito, não tem saúde, não tem educação, não tem iluminação na rua. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Aí é como ela se posiciona, o som de irmão, os seus funcionários, não vale de puxar saco, vir para cá, fazer um quebra-pau aqui na casa. Por quê? A casa quer trabalhar, você vem aqui toda hora, entra com o reverimento, tentando atrapalhar o trabalho dos vereadores. Por quê? Cadê o rumo certo? Cadê o rumo certo? O teu rumo está incerto. O teu rumo está incerto. Aqui não tem otário, aqui não tem criança. E não adianta ficar com mensagenzinha tentando ameaçar e intimidar os outros, porque não vai intimidar não. Já falei uma vez, estou falando uma segunda, não sou filho de paz e está. Tá bom? Não sou filho de paz e está. Então não vem para cá de historinha não, nem mandar ninguém vir quando ele apontou a historinha para mim não. Tinha que falar. Obrigado, presidente. Tinha que falar. 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 Tinha que falar.